Essa é a aldeia, a chave mestra que desencadeia, a planta certa que sempre semeia, eu vivo essa porra e por isso eu vou sonhar. Que importante pra todos os MCs, quem trouxer mais livros tem uma vaga garantida, certo? Na batalha de hoje, quem trouxe bastante livros, quem trouxe mais livros foi o Joe, que ele acabou batalhando aqui, e infelizmente perdeu, mas ele foi o MC que trouxe mais livros no dia de hoje e acabou ganhando a vaga. Então, uma vaga é reservada pra quem trouxe mais livros, certo? Então é isso, porque de resto é sorteio, certo família? E temos a exceção de hoje que tem o GAC e o Negodrama que são convidados. O GAC é de outro estado, de Santa Catarina, lá do sul, e o Negodrama é do Rio de Janeiro, certo? Então por isso que às vezes em sorteio acaba ficando mais limitado, tá? Então é isso aí família, vamo que vamo. Você começa, parceiro? Segunda fase, o bagulho vai ficar louco! LZ vs Tito, Tito começa! Eu quero ver, eu quero ver! Go, 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 go! Me passa, olha só que é sem revés. O maluco do pedaço, eu te jogo pela janela igual o James. Aí você não volta mais a entender, né meu parceiro, que você não é capaz. Se eu for, parece nunca mal. Na camisa Tauri, então seja original, entende? É meu parceiro, não copia. Simplesmente os caras criam, você se apropria. Muito louco, né maluco, só faltou o Celta. E essa marina de lado parece uma asa delta. Uma mulher louca, tio, eu vou dizer aqui. Simplesmente então sai voado daqui. Tio, é dessa forma que nós manda. Simplesmente não é parceiro, que a ideia é muito branda. Olha só meu parceiro, não esqueça. Na mitologia Orubá, Ori é significa cabeça. Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Aí ó. Ó. Ori é cabeça, você disse isso na rua. Um salve pra Orubá. Hoje eu corto a sua. Essa que é a diferença, eu vou cortar. E cê tá ligado que nessa pista que agora eu vou rimar. Fala de jazz no caminho. Me joga no jazz, que eu te venço no passinho. Essa que é a diferença, é passinho de jazz. E agora eu rimo pros meus fiéis. Eu tô tipo Will Smith. Só que agora eu vou rimando no beat. Cê tá ligado que eu sou o LC. Você é mais reprisado que um maluco assistindo um pedaço no SBT. Essa que é a diferença, é uma reprise. Só que agora no flow, você avise. Porque eu faço rap nacional. Sou tipo o Kamau e MC da na batida. Eu vou fazer história igual. Barulho para cima do Tito! Barulho para cima do LC! O Zé da LC, LC recomeça! E aí família? Cê tá desanimado família? Cê tá desanimado família? Sem exceção! Cê tá desanimado família senhor! Go! 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 Eu sou tipo Will Smith. Não tô sem sono. Então você é o João Frei. É claro que é o meu mortomo. Essa que é a diferença. Pega a referência. Mas esse cara tem que ter um pouco de inteligência. Eu até esqueci o nome. Mas eu vou te quebrando e te chavando agora no microfone. Cê tá ligado aqui você senta. Sou tipo Will Smith. História lá nos anos 90. Eu sou tipo origem. Cê é Loki. É origem mesmo. Representa a origem do hip hop. É bem original. Cê tá ligado que eu vou te matando. E cê não passa na final. Né Tito? Porque você se perdeu. Você é o Tito. Mas o título da batalha é claro que vai ser meu. Eu vou ganhar. Disse na rima. Hoje vai ser traído pela sua intuição feminina. Aí meu chapa vai pra puta que pariu. Porque moleque meu rap é mais pesado que o Tufu. Aí entendeu? É dessa forma. Nós vem chegando bem pesado e quebrando todas as normas. Entendeu parceiro? É tipo uma lava. Fazer igual a história igual a emicida. Sustenta suas palavras. Barulho tá louco. É Tito e eu falo aqui. Entende né minha parça que cê não é MC. Até porque escute por favor. Igual o Smith no rap. No vigor ele virou ator. Então é desse jeito é o crime. Ele virou ator. E hoje essa cena Tito cê morre no fim do filme. Vencerou. 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 Ai papai. O bagulho tá doidão. Que que é isso mano. Se matem. Eu quero ver. Eu quero ver. É rap né tio. Vamos ver se vocês manjam de rap mesmo então. Aê. 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 Muita atenção certo rapaziada ó. Aê moleque minha rima é tipo Stice. Cê não é Will Smith. Cê é tipo Vanilla Ice. Aê entendeu. É muito antigo. Geraldo não conhece. Mas cê sabe que é perigo. Ele fala de intuição feminina inteligente. Mas não vai honrar as mulheres presentes. Porque eu quero que você se foda. De todas as minas na roda ele tomou. Fora de todas. Coitado. Coitado. É meu parça. Presta atenção tio. Nessa é não vigaça. Até porque eu sei do que eu tô falando. Quando chega na batalha cê tomou um e ficou chorando. Não é Valina Ice. Suave true. O rap aqui é nacional. Me chame de Ice Bull. Essa é tua diferença. Mano não é conversa. Você é diato. Mas não ganha. Eu só tô prestes. Olha só isso que ele se atreve. Cê é esse buu. Eu sou malumbral. Então cê canta o que eu te descreve. Entendeu? Essa na moral. Eu puxo o vó de racional. Tipo mano animal. Você é um animal mesmo. Pois não rima. Essa aqui é a fita. Não contém a disciplina. Cê tá ligado meu mano. Cala sua boca. Porque pra ser MC cê tem que ser bem vida louca. Vida louca tio. Olha só na rima. Simplesmente você nem sabe qual foi a história de Dimas. Entendeu né tio? Sobre vida louca. Quem fala demais acorda com fúmega na boca. É Dimas mesmo. Oh! 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 Eu sei quem é Dimas. Essa aqui é a memória. Eu vou fazer em que nem o primeiro vida louca da história. Só que cê lembrando pra eu pôde crer. Você é gordinho, tá mais. Palmano pra unir. Oh! 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 Vamos dar continuidade na espalma que tá fora essa batalha. Caralho, irmão. Pesaram. A segunda fase começou como, velho? Ainda porra. Tá porra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Barulho para as rimas do Tito. Mão, mão, mão deu. Nossa, direto pra mão, né, velho? Meu ouvido já tá bugado. Mãos pro Tito, família. Quem gostou das rimas do Tito, mãos pro Tito. Dois MCs não vai pro quarto. Caralho. Mãos pro Alicê, por favor, mãos pro Alicê. Deu o Tito, família, deu o Tito. Quem conta? Então, ergue as mãos pra Alicê, família. Peguei as mãos pro Alicê, família. Quem gostou das rimas do Alicê? Não. Vou pensar aqui atrás que não dá pra ver direito. Sobe na trágica. 71 pra Alicê. Caralho, mano. Pra mim tinha bem menos, mano. Mas ergueiro 71 mãos. Cê viu, né, mano? Cê usou o recurso, tem que pedir mesmo, mano. Ergue as mãos pro Tito, pra quem gosta das rimas do Tito. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Passou, passou. Tito, dois a um, certo? Faz gol acirradíssimo, mano.